A política é um âmbito muito importante do exercício da caridade, disse Bento XVI no discurso dirigido à plenária do Pontifício Conselho para os Leigos, que tem como tema o empenho dos fiéis na política. Necessita-se de políticos autenticamente cristãos, mas antes disso de fiéis leigos que sejam testemunhas de Cristo e do Evangelho na comunidade civil e política. A política é também uma complexa arte de equilíbrio entre ideais e interesses, sem nunca esquecer que a contribuição dos cristãos é decisiva somente se a inteligência da fé se torna inteligência da realidade, chave de juízo e de transformação. É necessária uma verdadeira revolução do amor, afirmou o Papa, ainda mais urgente em uma época de relativismo de valores. Essa exigência de transformação dos leigos engajados deve estar presente nos itinerários educativos das comunidades eclesiais e requer novas formas de acompanhamento e de amparo por parte dos pastores. Legenda Adriana Zanotto